Agora a gente vai com ela também, né? Que é uma mulher empoderadíssima, que também faz alegria de muita gente. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Uma voz super eclética, ela toca de tudo, mas o forró das antigas é o forte. Tô falando com ela, a Roberta Karina já cantou em várias bandas de forró, hoje é dona da própria carreira, não é isso, Roberta? É uma tendência, né? E a mulherada aí, hoje em dia, querendo ser a própria CEO da sua vida, digamos assim. Bom dia. Bom dia, Lídia. Prazer imenso estar aqui com você novamente. Prazer é nosso. E como também uma outra mulher empoderada como você, tá logo cedo no Dia das Mulheres, é uma maravilha, né? É, já deixa os parabéns. Na realidade, eu sempre digo, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje lá atrás, eu já seria a Roberta Karina há muito tempo. Porque antes de ser a Roberta Karina e a RK que eu sou hoje, eu trabalhava em bandas e tal, então eu sempre levava o nome das bandas. Sim. E de um tempo pra cá, as mulheres, as cantoras, elas sempre querem levar o nome dela e a gente leva com tanto orgulho isso hoje. É verdade, é muito bacana, né? Que antigamente a gente não fazia isso. E sempre a gente vê empresários homens, né? De bandas, acho que eu não conheço nenhuma empresária mulher nesse ramo. Olha a dica, minha gente. Gente, agora caiu aqui a ficha. Olha aí, caiu a ficha agora. Cadê, né? Como é masculino, né? Também esse meio. É verdade. Que sempre tem mulheres ali muitas vezes dançando, né? As bailarinas. Isso. Pra se ter uma já no comando, digamos, de uma banda já é difícil empresariando, então mais ainda. Pois é. Mas, gente, todos os espaços podem ser ocupados. A gente tá aqui também com o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, tudo bom? É bacana trabalhar assim com uma mulher próxima. Você tem família, acho que também rodeada aí de mulheres. É uma inspiração, não deixa de ser, né? É verdade. E sempre é um grande prazer, né? A gente tá tocando junto, fazendo com que a mulher possa crescer, né? E possa reconhecer seu local. Mostrar seu talento, mostrar seu trabalho, né? Que antigamente era mais travado, hoje tá mais aberto e elas vêm crescendo muito, né? É verdade. Eles que se cuidam, porque a mulherada tá entrando aí todos os anos e veio pra ficar. E o Rafael é um desses músicos, né? Que sempre coloca as cantoras, que ele não toca só comigo, mas sempre querendo que a gente brilhe, que a gente apareça, que a gente... Isso é bacana, né? Faltam mais Rafaéis por aí, né? Parabéns também, Rafael. Vamos lá então já, Roberta e Karina, mostrar um pouquinho do trabalho pra quem tá em casa. Vamos embora. De música. Vamos então, de música, Quatro Semanas de Amor. Eu vou cantar a música do... Eu sou ex-Noda de Caju, então essa música eu gravei no DVD do Noda de Caju, que tá em todas as plataformas digitais. Maravilha. Foi um sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor, em noites de luar, sobre a luz das estrelas. Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou, em cada pôr do sol, a saudade incendeia meu coração. Te amo, não esqueça, o sonho não acabou, eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar tão sozinha. Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo. Eu e todas as mulheres. Que lindo. Já são quantos anos de carreira, Roberta, você que começou. E fala aí, relembra pra gente alguma das bandas. Você que tocou em bandas aí, de Noda de Caju, foi uma delas de sucesso, de forró, tocou no Brasil todo, foi pra fora do país. Sim, também. Mas fora do país, eu fui com a casa de shows Mandacaru. Não sei se você lembra. Sim, eu lembro. Uma das maiores casas de show. Eu vim de férias e era um sucesso, todo mundo que vinha de fora do turista, se não passasse pelo Mandacaru, eu não conhecia Natal. Pois é, então eu era uma das cantoras principais e com o Mandacaru eu fui bem novinha, pra Itália, onde a gente foi mostrar os shows, as danças. O nosso forró também. E aí, é nisso de estar aqui, eu também fui da banda Xodó, vocês aqui o pessoal de Natal com certeza conhecem. Então, aí com isso, o pessoal de lá, do Pernambuco, onde estavam as bandas e tal, fui chamada pra várias. Uma das primeiras foi Mastros com Leite, eu não quis ir. Eu ficava pensando, meu Deus, cinco horas de forró, né Jesus? É muito tempo, né? Mas com a mente de hoje, era pra ter aceitado logo de cara, né? Mas aí depois o Limão com Mel veio, era o dono do nome Limão com Mel, junto com Limão com Mel, era outra banda, Banana Bronzeada. E aí eu fui morar no Crato, Ceará, e comecei no Banana Bronzeada, que às vezes eu deixo de falar, sabe? O pessoal do Crato, assim, me leva assim, no coração até hoje. Você deu de graças abertos, né? Sim, muita gente no meu Instagram me segue, diz, ai, quando é que você vem no Crato? Então assim, eu fui com o Banana Bronzeada e fiquei no Banana Bronzeada uns três anos. Aí depois, é, aconteceu um acidente, ele morreu num acidente. Nossa. E isso também é algo bacana. Quando chega o nosso tempo, a nossa hora, quem determina é Deus. Porque nesse dia que eu tava na viagem com o Carlos Santos, que foi quem veio me buscar aqui em Natal pra ir pra Pernambuco, eu tava num carro que eu gostava de chegar antes nos shows. E no meio da estrada, a gente foi almoçar e ele disse, Roberta, troca comigo, porque eu quero chegar mais cedo. Porque naquele tempo chegava pra colocar os cartazes. Sim, espalhar ainda aí a novidade pela cidade do show. E aí eu disse, tá bom. Aí ele saiu do carro pequeno e eu fui pra o ônibus. E teve um acidente, foi com o carro. Exatamente nele. O motorista não morreu, só morreu ele. Então a gente tem que, e eu gosto de falar isso, Lídia, porque a gente tem que aproveitar o dia de hoje. É o presente que a gente tem, né? É um presente, realmente é o hoje. Ninguém sabe amanhã como é que vai ser, né? Quando a gente abre os olhos, é a melhor coisa que tem. É você agradecer por estar vivo. Exatamente. E colocar Deus, que eu sempre digo, em primeiro lugar na sua vida. É verdade. Que tudo dá certo, com toda certeza. Roberta, você que, como outras cantoras também, deixaram bandas até estruturadas pra tentar aí uma carreira solo. A gente sabe que no começo não é tão fácil, mas depois eu acho que a recompensa aparece. E hoje, eu converso muito com as mulheres que vêm aqui e a gente nota que elas mesmas falam dessa dificuldade de você entrar, por exemplo, no ramo dos barzinhos, que são muito recheados, digamos assim, de homens cantando. É difícil. Elas já começam a pegar esses espaços, mas ainda é um espaço reduzido, ainda é muito masculino. Você sente isso também, ainda? Totalmente. Ainda mais que eu passei um tempo afastada da música, uns sete, oito anos, no empresariado. E na pandemia, eu fiz a mudança, né? Devido a várias outras coisas. E aí, na realidade, Lídia, eu nunca tinha feito esse ramo que eu tô hoje, que é o ramo particular. Das festas particulares, das festas privadas. E aí, eu voltei já nas festas privadas. Quando a gente, de vez em quando, pensa em entrar em barzinho, se depara com isso aí. São muitos homens, outra coisa também. Às vezes, não é falando mal de ninguém, mas não é todo mundo que gosta do que tá rolando de novo. Sim. Muita gente gosta das antigas. O forró das antigas. Muita, muita. Então, assim, aí essa dificuldade de trazer... Também não tem muito espaço, né? Porque o pessoal, além de ser homem, ainda tem que tocar o que tá na moda agora, né? Mas aonde tem homem, aonde tem... Se você coloca, mesmo homem ou mulher, tanto faz. Coloca o forró das antigas, todo mundo gosta. É verdade. Às vezes, até muda, né, Rafael? O ambiente diz, nossa, que legal. Isso é muito bacana. Então, assim, eu tô totalmente no... No privado hoje, né? No privado, cantando todo final de semana. Não tem um final de semana, graças a Deus. Quem tá dando certo, então é o que importa, né? Mas estou aberta pra bazinhos que queiram levar o bom forró, o forró das antigas. Eu sempre digo, gente, não é que eu não canto piseiro, eu canto piseiro. Eu só não entro naqueles piseiros que levam pra outro lado. E que rebaixam as mulheres muitas vezes, né? Algumas músicas de hoje em dia são bem... A mulher acaba cantando, tá lá dançando, mas se você for parar pra ver, pra prestar atenção na letra, a mulherada nem cantaria, né? E você acha que isso, assim, às vezes, eu falo, ai, não canta isso. Isso é empoderamento, gente. A gente também precisa disso. Eu preciso passar pra vocês aquilo que eu gosto de cantar. Exatamente. Eu faço isso que eu gosto, isso que eu acredito nisso e pronto. Vamos cantar pra gente? Vamos embora, vamos mais uma. Ó, vamos naquela lá, toda sua. Essa música, quando eu tava no Limão com Mel, a gente gravou, gravou no DVD lá. Só que quando eu terminei o... Quando eu gravei essa música no DVD do Limão, eu tive o chamado do Noda de Caju. E naquele tempo a gente ia também muito pro financeiro. Sim. E aí o Noda de Caju, por incrível que pareça, supriu. Olha aí. E aí eu saí do Limão, fui pro Noda de Caju, mas eu tinha gravado essa música. Substituíram a voz, mas essa é uma música que eu trago nos meus shows. Sim. Porque naquele tempo, essa música já era uma música muito ousada pra o tempo. Então, escuta a letra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só, Lídia. E cometer loucuras sem pensar no que virá depois. É beijo. É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo. Desejo louco. Desejo louco. E você diz pra mim o quê? Você diz como que eu faço. Me rasga, me beija. Eu não reajo, sou toda sua e me deixo usar por você. E você diz como que eu faço. Me rasga, me beija, eu não reajo, sou toda sua e me deixo usar por você. Vai dar sim de cara, você viu? Lembro dela, sim. Lembra dessa? E no show, às vezes eu digo, se fosse no tempo de hoje, aí essa música seria é beijo a beijo, sexo a sexo, corpo. Aí já tinha a dancinha, né? O TikTok já tava aí bombando, né? Mas ainda me lembro, quando a gente gravou essa música, mas não é muito ousada? Ai, pessoal, não vai ficar assim, né? Hoje o negócio tá muito mais avançado, né, Roberta? Quem quiser agora conhecer um pouco mais, quem ainda não conhece, quem conhece, quem tá querendo te contratar, como é que faz? Redes sociais também estão aí pra isso, né? Redes sociais estão aí, você entra no meu Instagram, arroba robertacarina com K. Tá aparecendo aí embaixo. Você já vai saber como é o show da RK. Tudo lá tá aparecendo aí. É, o que que eu trago no meu show, e assim, os meus clientes sempre dizem, né? Roberta, você se entrega, eu me entrego realmente. Na realidade, eu nunca quero saber quem eu vou cantar, eu só vejo no dia e me preparo pra aquele show. Então, por isso que eu tô em tantos aniversários. Cadê o seu? Pois é, menina. Vamos fazer esse aniversário. Pois é, em maio, tá chegando. Cuide, viu? Nas plataformas digitais também, o pessoal conhece? Conhece. O CD, coisa antiga, tem também trabalho novo, o último CD tá lá? Tem, tem. Tem nas plataformas digitais, tem o meu CD, Meus Guardados. Sim. Meus Guardados porque eu trago muita coisa. Aí mostra já essa cantora eclética, que tem o samba, tem o pop rock, sabe? Tem um achézinho, tem uma mistura, sabe? Ela canta de um tudo, minha gente, tá certo? Tem, olha, o forró, claro, das antigas. É o carro-chefe, mas como ela é muito eclética, dá pra ouvir tudo. Nas plataformas digitais é só colocar o Roberto e a Karina ou Meus Guardados, que você vai ter o meu CD autoral inteiro. Maravilha. Roberto, mais uma vez, parabéns, né? Obrigada. Não só hoje, todos os dias aí, pelo trabalho e pela carreira. Rafael também, né, por estar aí sempre acompanhando homens e mulheres também, queridíssimas e cheios de talento, né? Muito obrigada aqui pela participação, mas sucesso, viu? Obrigada, minha querida. Vamos para o intervalo com música? Vamos então mais uma, só pra gente aqui ir, já no tom. Quero você por inteiro, só pra mim, só pra mim, hein? Vem amor, vem ligeiro, me seduzir, oh, não dá pra dividir com ninguém, eu sou meu, teu amor, vai ser marcação cerrada, aonde você for eu vou, canta pra mim, vai. Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar do seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas e minhas pernas Quero sua boca e minha boca Sendo teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Aí, Lídia, você tem direito sobre... Música